Olá, sejam muito bem-vindos ao PEP, Palestra Esporte Podcast, nossa jornada semanal de reflexões sobre desenvolvimento, comportamento e cidadania, a partir do compartilhamento de experiências práticas e acadêmicas dos universos do esporte, da gestão pública e da defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Está no ar, o PEP, Palestra Esporte Podcast, com Luiz Villani. Episódio número 5. Finalmente entramos no ambiente esportivo, aqui representado pelo Paradesporto. Falaremos de duas realidades muito interessantes de instituições altamente reconhecidas em âmbito nacional nos Estados Unidos e também em âmbito internacional. Primeiro, a Disable Sports USA, uma organização da sociedade civil que atua hoje em mais de 140 comunidades de 42 estados do país. E também estivemos na Universidade de Gallaudet, um ícone internacional da história da educação de surdos, aliás, da educação inclusiva em todo o mundo. O esporte é um marco para o desenvolvimento dessa instituição, que hoje recebe estudantes de todo o mundo em busca de um ensino diferenciado, de qualidade e inclusivo. Muita história e curiosidades fantásticas em nossa pauta hoje. Eu sou o professor Luiz Villani e o acompanharei nessa jornada. Muito bem, muito bem. Vamos direto então para o relato dessa experiência simplesmente ímpar. Aqui, já vou adiantar que tem uma curiosidade que impactou bastante minha visão cultural dos Estados Unidos, algo que aconteceu na realidade logo após o nosso primeiro encontro prático no intercâmbio na Disable Sports USA. Fomos recebidos na Disable Sports pelo Sr. Rob Miller, gerente da sessão de serviços e responsável pela organização e apoio aos programas e eventos realizados em parceria com outras instituições, que na época atendia mais de 60 mil pessoas com deficiência dentre jovens, adultos e veteranos de guerra anualmente. Hoje, já atendem mais de 80 mil pessoas. O objetivo dessa visita era conhecer a organização, a estrutura, as estratégias de comunicação, de arrecadação e do trabalho em rede com outras organizações parceiras. Daqui a pouco, eu falo sobre a curiosidade cultural, que envolve diferenças consideráveis de tratamento do norte do país com o sul do país. E aí, eu comento sobre isso. Já, já. Porque a curiosidade nasceu da evolução dessa visita à Disable Sports. Então, aguenta um pouquinho aí que a gente chega lá. A Disable Sports atua em parceria com organizações que trabalham com as mais distintas modalidades esportivas e com todos os tipos de deficiências. Eles se reconhecem como uma entidade multisporte e multideficiência. Estabelecida em 1967 para atender inicialmente veteranos de guerra do Vietnã, era originalmente chamada de Associação Nacional de Esquiadores Amputados, o que mostra que, de um recorte específico de uma única modalidade, transformou-se em algo muito maior. Atualmente, a organização acabou de se fundir a uma outra organização, a Adaptative Sports USA, e passou a se denominar Movie United, somando suas forças e passando a atender 140 comunidades de 42 estados norte-americanos, com programas para mais de 50 modalidades esportivas. Vou continuar aqui falando sobre Disable Sports USA, pois era como ela se chamava quando estive lá. Mas entendam que hoje ela se chama Movie United. Quando visitamos a organização, ela já era afiliada ao Comitê Paralímpico dos Estados Unidos, o US Paralímpics, e sua missão era a mesma de hoje. Promover liderança nacional, vida ativa, independência e confiança às pessoas com deficiência por meio da participação em esportes comunitários, competição, recreação e esporte de alto rendimento. Além dos programas educacionais. Rob Miller destacou que, embora a organização tenha iniciado seus trabalhos atendendo a reabilitação de veteranos, que tiveram os membros amputados em função da guerra do Vietnã, ainda no início de suas atividades, passaram a trabalhar com todos os tipos de deficiência. Inclusive, eles possuem atletas hoje que participam da Deaf Lynx, que são os Jogos Internacionais para os Surdos, o que já foi conhecido como Jogos do Silêncio, e também participam do movimento da Special Olympics, um sistema de competições para absolutamente todas as pessoas com deficiência intelectual, independente de suas habilidades e capacidades cognitivas. Eu conheço muito bem a Special Olympics, pois durante quase 10 anos participei como voluntário e colaborador dessa organização, que possui um braço aqui no Brasil, tendo, inclusive, o orgulho de traduzir as regras e implementar oficialmente, em 2002, a modalidade Tênis de Mesa, no programa brasileiro. Tive a oportunidade de ministrar o primeiro curso de Tênis de Mesa da então Olimpíadas Especiais Brasil, em Valinhos, no estado de São Paulo, a convite dos saudosos senhores Dieter Fanta e Van Nilton Senatore, em uma parceria com a Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, na qual eu trabalhava naquela época. No próximo episódio, irei relatar a visita à sede matriz da Special Olympics em Washington. Algo muito especial para mim, porque foi extremamente emocionante conhecer o centro de um programa em que trabalhei e cuja missão, organização e proposta eu realmente acredito. Inclusive, ela inspirou o desenvolvimento de políticas públicas inclusivas aqui em Belo Horizonte, na minha cidade, e, para se ter uma ideia, esse programa está em cerca de 200 países e, portanto, vou precisar de mais tempo para contar sobre ele. O funcionamento da Disabled Sports USA é muito interessante também. Eles atuam como uma verdadeira agência de fomento do esporte para as pessoas com deficiência, em nível de esporte comunitário, de educação, recriação e de competição. Possui uma ampla rede de parcerias, criando possibilidades de envolvimento em várias frentes, desde o esporte de participação, como a proposta do sistema da Special Olympics, ao alto rendimento esportivo, sendo filiados ao Comitê Paralímpico dos Estados Unidos, tendo atletas competindo também na Deflympics, além de desenvolverem programas de reabilitação junto ao Departamento de Assuntos de Veteranos do governo dos Estados Unidos. Inclusive, vou relatar no próximo episódio também nossa visita a este departamento, porque é extremamente interessante conhecermos a realidade dos militares norte-americanos. Mas eu percebi que a grande sacada deles são as parcerias com as organizações locais. Nós visitamos um pequeno programa de recriação e lazer, mas uma ação absolutamente enorme em Pittsburgh, que eram parceiros da Disabled Sports. E vou detalhar mais sobre isso quando chegarmos em Pittsburgh. Mas, por enquanto, é importante vocês compreenderem a estratégia, que é a de atuar e apoiar, desde pequenos grupos locais, cujo trabalho sempre gera histórias de sucesso, momentos comoventes e imagens emocionantes de inclusão, de superação e, principalmente, de alegria, de satisfação das pessoas que estão envolvidas com os esportes. O retorno aos investidores é imediato. Eles possuem um plano de comunicação muito robusto, com material de divulgação como revistas, folders, flyers de muita qualidade, e que traz um retorno bastante interessante nessas comunidades menores, que acabam se identificando, vendo, se vendo nas possibilidades, apropriando desses veículos e tendo um sentido de pertencimento a todo esse processo, fazendo com que a Disabled Sports, hoje Movie United, multiplique a visibilidade e atuação dessas pequenas ações em uma mega ação geral. É, sem dúvidas, uma estrutura estratégica sistêmica e a organização atua como referência de liderança organizacional para todo esse sistema. Isso tudo confere a Disabled Sports uma dimensão diferenciada do trabalho deles, pois, naturalmente, eles conseguem gerar matérias com interesses de leitura e acompanhamento das pessoas envolvidas. Isso inclui a comunidade local, as famílias e as próprias pessoas com deficiência, dos mais variados tipos de deficiência, porque eles incluem absolutamente todos no processo. Desde pequenos grupos de recriação a atletas consagrados nos Estados Unidos. Eles geram um produto de qualidade e com uma imagem altamente positiva para apresentar aos parceiros e doadores a dimensão do trabalho que é realizado e seus respectivos impactos na vida de cada uma das pessoas com deficiência por todo o país. Isso ainda é algo difícil e complexo de entender aqui no Brasil, porque aqui ainda vemos as pequenas entidades competirem entre si, o que acaba limitando sua visibilidade, ao invés de somar forças, de ter um produto com um potencial muito maior. Algo que vale também uma reflexão nossa. E com isso, a Disable Sports USA atua por todo o país, captando apoio, promovendo eventos, mas, sobretudo, formando organizações parceiras, principalmente as locais, em termos técnicos e gerenciais para ampliação das ações e promoção de mais oportunidades para as pessoas com deficiência. Vamos dizer que eles são uma espécie de ONG de ONGs, é uma estratégia de organização em rede, de gestão de organização da sociedade civil a partir de uma grande rede. Eles atuavam na época com a impressionante marca de mais de 100 parceiros comunitários em 37 estados norte-americanos, e os repasses para essas instituições menores na época chegavam a 600 mil dólares por ano. Hoje, com a fusão, eles possuem 140 parceiros em 42 estados e atendem 80 mil pessoas, envolvendo 30 mil voluntários e 16 mil veteranos e suas famílias. São números simplesmente impressionantes, e eles movimentam mais de 5 milhões e meio de dólares anualmente, conforme o último relatório financeiro, embora não sejam financiados pelo governo. Ou seja, diferente do que ocorre aqui no Brasil, onde o que sustenta, a grosso modo, dos recursos das organizações esportivas e paradesportivas são os recursos de governo. Lá, essa lógica se inverte. A bem da verdade é que já temos organizações aqui trabalhando nesse modelo, mas ainda é incipiente em relação ao todo. Precisamos de muito mais. O sistema esportivo e paradesportivo brasileiro está estruturado legalmente de uma forma hierárquica, em que os comitês olímpico e paralímpico concentram os recursos de fontes governamentais advindos de percentual das loterias federais. É um recurso substancial. Mas, embora a legislação garanta recursos públicos para o fomento do esporte em nosso país, a lei acaba por não atender todos os segmentos do esporte, como os surdos, os filiados ao sistema da Deflimpics e mesmo da Special Olympics, que não recebe esses recursos das loterias federais. Modalidades também como o futebol de amputados, dentre outras, que não são esportes paralímpicos, não possuem recursos garantidos, possuindo grandes dificuldades para serem desenvolvidas, para o desenvolvimento pleno dessas entidades. E ainda temos recursos, teoricamente, de empresas, mas que, na realidade, são provenientes do governo, de renúncia fiscal, advindos das leis de incentivo em nível federal e de vários estados e municípios que já possuem suas leis próprias, que muitas vezes contemplam as mesmas organizações que já se beneficiam com recursos públicos das loterias. Sem contar nos patrocínios de empresas públicas, O que prevalece, geralmente, são essas mesmas entidades nesse mesmo sistema. Ou seja, as pequenas organizações, geralmente, não possuem recursos advindos de fontes governamentais. E, na maior parte das vezes, as mesmas organizações que já são beneficiadas com recursos do governo de uma fonte, também recebem de outra fonte. Enfim, concentramos muitos recursos em poucas ações. E, infelizmente, na maior parte dos casos, não chegamos nas pequenas iniciativas ou nas iniciativas locais, a ponta do processo. Fato é que o nosso modelo não incentiva, de fato, as empresas a estabelecerem processos conscientes de responsabilidade social, ou mesmo de investimentos. Porque investir com dinheiro, que, teoricamente, é do governo, é muito fácil. Difícil é você ter uma estratégia para investir com recurso próprio, e não com renúncia fiscal ao governo, como ocorre hoje. Ou seja, essa estrutura de repasse para o governo poderia estabelecer um fundo do esporte. O governo poderia gerir um próprio fundo. E, com isso, ter critérios específicos para que as organizações que, hoje, fazem um esforço hercúleo para captar recurso, e parece que a empresa ainda está fazendo grande favor, pudesse ter esse recurso a partir de critérios estabelecidos e repasses de nível da União, para os estados, dos estados, para os municípios, enfim, de uma forma sistemática, dentro de um sistema específico com critérios muito bem focados. Na realidade, o governo delegou às empresas a oportunidade de cumprir um papel que cabe a ele. Aqui chama atenção mesmo, porque precisamos refletir e buscar aperfeiçoar essa sistemática, pois ainda não temos um sistema e precisamos de um para sair da inércia em relação à responsabilidade social. Não estou falando aqui em filantropia, e sim de algo mais amplo e consciente, das estratégias, tanto das empresas, em relação ao mercado dela, ao mix de marketing que ela utiliza, os respectivos nichos, mas que gostariam, poderiam atuar, quanto também das políticas públicas, que poderiam construir um sistema com fontes e receitas específicas para o setor esportivo e para desportivo, até mais robustas, mas que demandariam critérios, procedimentos, fluxos e corresponsabilidades tripartites por meio de definições claras de papéis da União, dos estados e dos municípios. Já falei algo sobre isso no último episódio, quando eu relatei sobre a concentração dos recursos da arrecadação de impostos do governo federal. Na realidade, há dois episódios atrás. Mas nós temos uma burocracia que acaba não permitindo que esses recursos cheguem à ponta. Os municípios têm dificuldade de acessá-los, os pequenos municípios principalmente, e muitos cidadãos não acessam serviços de direitos, como é o caso do esporte e do lazer. O modelo da Disabled Sports de USA aponta para a universalização do acesso das pessoas com deficiência ao esporte e ao lazer e permite, inclusive, o incentivo para a recreação, o que fomenta práticas e cotínas de atividades saudáveis para as pessoas com deficiência, independente de estarem ou não vinculadas ao sistema de rendimento esportivo. Por incrível que pareça, não é uma política pública, mas possui, aí sim, um sistema que atende muito mais aos interesses públicos do que as políticas que não chegam a todos aqui no Brasil. A visão de responsabilidade social se faz representada em investimentos no esporte no paradesporto norte-americano, o que não ocorre aqui no Brasil. Lá estabelece-se uma lógica completamente diferente do que o que ocorre por aqui em nosso país. A DSAio Esportes busca, portanto, estabelecer mecanismos de avaliar e mostrar o retorno para as empresas, visto que isso poderá se repetir nos próximos anos. As pequenas organizações lá também são muito amadoras, como a que praticamente todas são ouvidas por trabalhos voluntários. Eles não conseguem acessar recursos se necessitarem se preocupar com estrutura, como contadores, pessoas para elaborar projetos, etc. Isso fica por conta da DSAio Esportes. Isso também poderia acontecer por aqui. É o verdadeiro conceito de parceria, o conhecido ganha-ganha, pois ganham as organizações sociais, ganham as empresas com o reconhecimento de sua obra social, de sua preocupação com o bem-estar das pessoas e com o reconhecimento e identificação das comunidades locais com os seus produtos. Não confundam e não entendam o que eu estou dizendo aqui que a gente deveria acabar com as leis de incentivo no Brasil. Na realidade, o que eu estou propondo é que se mude a lógica. As leis de incentivo devem fomentar investimento e não repasse de recursos públicos. Ou seja, não fomentar empresas a estruturarem departamentos para gastar recursos públicos, mas sim fazer com que essa empresa invista de fato recursos que ela produz, não que ela deve ao governo, mas algo que esteja à parte disso. Recursos que, inclusive, poderiam ser monitorados por conselhos de políticas de esportes, o chamado controle social, e pelo próprio governo, que tem uma boa estrutura para isso, que avançou muito nos últimos anos, embora já tivesse problemas muito sérios no passado. O que estou dizendo é que as leis de incentivo ao esporte estão vinculadas vinculadas a isenções fiscais das esferas de governo, ou seja, algo que as empresas já devem aos municípios, estados ou à União. E essas leis, embora prevê investimentos em esporte educacional, de participação, para além do rendimento, geralmente, não contemplam todas as suas manifestações, principalmente, quando as pequenas instituições buscam esses recursos. Enfim, isso acaba não estimulando determinados setores, e trabalhos, projetos maravilhosos que são aprovados pelas comissões governamentais, acabam não conseguindo captar recursos das empresas. Reforça-se, então, um desajuste. Os grandes, as grandes organizações, sempre continuam grandes recebendo recursos, as pequenas, sem recursos, sem dinheiro. A percepção que se tem é de que não há uma política pública de incentivo a investimento. o Estado acaba repassando a sua responsabilidade constitucional, delegando elas às empresas. E as empresas, sendo inclusive multinacionais, que sabem que já investem nos Estados Unidos com base em uma outra lógica, sabem que isso traz vantagens, sabem que existe um retorno com isso, e, na realidade, usam dinheiro que é público para beneficiar a sua própria imagem. Portanto, ao que parece é que, na realidade, não há responsabilidade social nesses projetos, pois não há valores agregados de investimento real nessa perspectiva. Como disse, é outro tema interessante para se refletir e debater em termos estruturais no Brasil. Se lá, a lógica nos Estados Unidos é diferente e eficaz, o que fazer para chegarmos em níveis culturais semelhantes em termos da visão empresarial dos Estados Unidos? Bom, e foi em meio a essa discussão que o senhor Rob Miller se interessou pelo nosso papo, se levantou, ainda conversando conosco, preparou cafés para cada um de nós e voltou à mesa. Aqui é o ponto cultural que destaquei. Muito legal! Desde que chegamos a Deseiro Esportes, o Rob foi muito receptivo, nos atendeu com toda a educação, mas nos perguntou, e aí, o que vocês querem saber? Se não perguntássemos nada, não teríamos absolutamente nenhuma resposta. Ninguém havia se preparado para isso e logo começamos então a improvisar com as perguntas básicas. E ele não só respondia, mas ia além, nos acompanhava, acompanhava nossos comentários, nossos debates, nossas discussões, e isso fez com que ele se interessasse pelo assunto, pelas comparações das realidades do Brasil com os Estados Unidos. Enfim, ele nos ofereceu café, e isso foi um marco cultural. Olha que coisa! ao sairmos de lá, comentamos que se essa reunião tivesse acontecido no Brasil, embora toda a receptividade do Rob, nós teríamos uma mega apresentação em PowerPoint, teríamos nos preparados com bastante antecedência para mostrar tudo o que nós fazemos, bem diferente de perguntar, e aí, o que vocês querem saber? O nosso intérprete riu e disse, olha, o Rob gostou muito da reunião, ele até serviu café para vocês. Serviu café? O que isso tem a ver? Se fosse no Brasil, certamente teria café e água. Nosso intérprete conhece o Brasil e sabe disso. O que ele queria dizer é que a cultura de lá é muito diferente, e o que ele tinha feito também era uma atitude de respeito, de interesse e de receptividade. Com a exceção de Chicago, depois que nós fomos perceber que Chicago deu uma recepção com salgados, refrigerantes, enfim, nós tivemos um coquetelzinho em Chicago. Mas nenhuma outra organização nos ofereceu nem água, nem café no norte dos Estados Unidos. Sempre perguntávamos. O que queríamos saber eram sempre muito objetivos e focados. Essa é a lógica, a objetividade. Eles não desviam do assunto. Os encontros foram todos de cerca de uma hora, às vezes 45 minutos, uma hora e meia, e eram muito objetivos, muito produtivos. Saímos de uma reunião e fazíamos outra de uma velocidade muito rápida em nenhuma se oferecia nem água. Alguns, inclusive, clonometravam o tempo e nos interrompiam ao final, dizendo, olha, infelizmente acabou. Meu tempo esgotou, não tenho mais tempo para estar com vocês. Mas nós havíamos sido preparados para isso. Nós tínhamos todo um roteiro sabendo disso e nós também controlávamos nosso tempo porque tínhamos que sair de uma reunião e deslocar para outra. Com isso, nós tínhamos todo um programa do tempo de deslocamento para a pé, táxi, metrô, ônibus, enfim, nós também precisávamos sair rapidamente. Então, não foi um choque cultural tão grande. Eu até esperava isso, para ser sincero. E assim seguiu pelo norte, uma região mais fria, onde as pessoas também eram, de certa forma, mais fria em relação a esse tipo de relacionamento. Mas quando chegamos à Flórida, ao sul do país, além do ambiente ser mais quente, a cultura era outra. Não teve um só lugar em que fomos recebidos sem que nos oferecessem água, até pelo calor. E muitas vezes, café também. Uma diferença cultural, por mais simples que possa parecer, mas que para mim foi muito interessante, porque foi muito nítido. Na Flórida, já temos mais mistura latina, mexicanos, brasileiros e o próprio clima mais quente e o ambiente passa a ser mais informal. Os trajes, inclusive, sugeridos nos encontros deixaram de ser formais, dispensamos a gravata, muitas vezes, as próprias camisas de botões e substituímos os sapatos por tênis. Essa é uma marcante diferença, pois o tipo dos encontros permaneciam os mesmos, órgãos municipais, de condados, organizações da sociedade civil, visitas técnicas, etc. Mas o clima, o ambiente, era muito diferente e isso também tinha uma diferença cultural. Parece muito bobo essa questão, mas é absolutamente interessante do ponto de vista comportamental. Tem um primo que percebeu isso morando na Europa, como as pessoas eram fechadas, até mal-humoradas no inverno e como se transformavam no verão. Ficavam mais alegres, extrovertidas, bem-humoradas, davam um bom dia na rua, o que não faziam no inverno. Não tenho mais dúvidas de que o clima interfere em nosso comportamento, em nossa cultura, em nossa receptividade. moramos em um país tropical onde nosso inverno às vezes se confunde com o verão de tanto calor que faz. Lá é bem diferente e é bem marcado o inverno e o verão. Talvez explique o nosso bom humor mesmo num país tão cheio de problemas. É o privilégio tropical. Passamos agora para a Universidade de Gallaudet. A história dessa universidade retrata grande parte da história dos direitos e da cultura das pessoas surdas nos Estados Unidos, aliás, em todo o mundo. Estávamos agendados para sermos recebidos pelo senhor Michael Weinstock, mas ele fez uma outra comitiva convidando outros professores e, com isso, tivemos a oportunidade de conhecer a história de mais de 200 anos dessa universidade, quando Thomas Hopkins Gallaudet, já graduado em Direito, comestrado em Yerl, e acabaram de concluir também um curso de graduação em Teologia. Gallaudet se preparava para iniciar uma carreira religiosa em 1814, quando conheceu Alice Cogswell, uma criança surda de nove anos de idade, sua vizinha, na realidade. Ele a observou brincando da janela com as demais crianças, mas percebeu que ela ficava isolada. Com isso, ele resolveu se aproximar e buscar interagir com ela. Acabou interagindo por meio de desenhos, tentando uma forma alternativa de comunicação e isso despertou o interesse do pai da criança em buscar meios para que Gallaudet pudesse interagir com a sua filha e, posteriormente, ele investiu, inclusive, em levar Gallaudet para a Europa. Em 1818, Gallaudet foi financiado para ir à Europa descobrir mais sobre a educação de surdos e teve uma experiência na Inglaterra e na França, inclusive aprendendo a língua francesa de sinais, que é a base da língua americana e também na nossa Libras, o que é uma outra questão interessante. Na realidade, são línguas parecidas, mas que se desenvolveram culturalmente de forma diferente, então não é nada diferente das outras línguas. Nós temos vários cognatos entre as línguas, mas muita coisa diferente também. E foi na França que Gallaudet conheceu Laurent Clerc, um professor com o qual ele pôde estudar e Gallaudet acabou convencendo o Clerc a ir para os Estados Unidos em 1817 e juntos abriram a primeira escola de surdos do país, a Escola Americana para Surdos. Thomas Gallaudet casou-se com uma ex-aluna surda, Sophia Fowler. Eles tiveram oito filhos e o filho mais novo, Edward Gallaudet, seguiu os passos do seu pai. E pouco tempo depois do falecimento do seu pai, foi convidado para assumir a direção de uma escola com internato, uma escola que estava sendo criada em Washington em terreno doado pelo governo para abrigar doze alunos surdos e seis cegos em 1856. Era o início da instituição Colúmbia para a instrução de surdos e cegos. A escola ficou pronta em 1857 e em 1864 o presidente Lincoln autorizou a escola a emitir diplomas universitários, o que ocorreu com a primeira formatura em 1869. A escola cresceu, a sua repartição universitária também e passou a se denominar de Gallaudet College, hoje inclusive Gallaudet University. A Universidade de Gallaudet abriga escolas de ensino primário, fundamental e médio. O campus é bem grande e possui excelente estrutura de dormitórios para abrigar os estudantes. E aqui uma grande curiosidade. A Universidade de Gallaudet montou o seu time de futebol americano em 1883 e se inscreveram nas competições nacionais. Hoje eles estão na terceira divisão da principal liga norte-americana, a NCAA, e foi nos jogos dos Bizãos de Gallaudet, como são conhecidos, que foi criado o famoso Hudo, Aquela roda em que todos os atletas se formam cabeça a cabeça para combinar as jogadas, para vibrar junto, coletivamente. Hoje, uma rotina em todas as modalidades coletivas, até mesmo em preleções, em combinação de estratégia, motivação, é a roda do chamado Grito de Guerra. Essa roda foi criada pela Universidade de Gallaudet em 1894, nos jogos de futebol americano da Universidade. Até então, os jogadores dos Bizãos se comunicavam por gesto e os adversários começaram a identificar esses gestos, quais eram as jogadas combinadas e marcar essas jogadas. Com isso, eles perceberam que eles precisavam de uma outra forma de se comunicar que não expressasse de longe todas as jogadas que eles estavam combinando. Daí, eles formaram um círculo fechado para combinar as jogadas, sem que os adversários pudessem, perceber seus gestos. Foi a forma para se esconder os sinais e hoje é um ritual natural em todos os esportes coletivos. Tenho certeza que você não sabia disso e é uma das histórias mais interessantes para a gente entender uma grande cultura do esporte passada pela comunidade surda. Depois, Gallaudet passou a investir mais no esporte e começou a conceder bolsas para alunos que não necessariamente precisavam ser pessoas com deficiência para competir pela universidade. Logo, tinham que ser alunos da universidade. Esse foi o início do processo da inclusão na universidade, que hoje é um modelo para todo mundo. As aulas são ministradas em língua de sinais e há professores surdos e ouvintes, mas todos devem ministrar as aulas em línguas de sinais. Os alunos, então, que chegavam com bolsas mesmo para competir, precisavam aprender a língua, geralmente num curso de verão, e depois estendia por um curso intensivo ao longo do primeiro ano da universidade. A partir de então, eles iriam cursando as demais disciplinas até se formarem. É uma lógica totalmente diferenciada, uma escola bilíngue, onde a língua de sinais é a primeira língua. Hoje, eles possuem vagas, preferencialmente para surdos, mas as vagas já não estão sendo tão ocupadas quanto antes, pois o processo de inclusão nos Estados Unidos também se fortaleceu e as pessoas surdas conseguem, inclusive, o acesso em outras universidades. Gallaudet foi pioneira, Gallaudet foi o exemplo, e hoje, a universidade também recebe principalmente alunos surdos, mas também muitos alunos sem deficiência. Bem, nós passamos por lá de uma forma muito superficial, apenas uma visita, mas eu tenho amigos que conheceram Gallaudet a partir de um outro intercâmbio e que ficaram hospedados nessa universidade. Depois, vou tentar fazer uma live com eles e gravar um podcast para que a gente possa compartilhar essas experiências também, porque é muito interessante. Mas talvez um ponto de destaque que tenha me chamado muito a atenção foi ver o entorno da universidade, porque esse entorno foi transformado. A comunidade hoje sabe lidar com a diversidade. As travessias de pedestres possuem recursos para a travessia de surdo-cego, que é um poste vibratório para que a pessoa possa identificar se o sinal abriu ou não, porque ele não conseguiria perceber nem sinal sonoro nem sinal visual. Então, é a partir do tato. E próximo à universidade, nós pudemos almoçar por lá e observar que as pessoas já se envolvem com esse desenvolvimento social. Eles conhecem, de fato, o que é ser surdo e como interagir com o surdo. Eu chamo isso de desenvolvimento social. A comunidade se transformou para atender toda a comunidade surda. Eu tive uma experiência similar com isso. e eu trabalhava num programa de esportes aqui da Prefeitura de Belo Horizonte, o Programa Superar, que também transformou todo o seu entorno. Mas isso eu vou contar na segunda temporada, porque é uma reflexão mais ampla que eu tenho que fazer com vocês. Como o espaço e a convivência transformam uma comunidade. No mais, Galadet é então uma universidade bilingue, sendo a língua de sinais a primeira língua. Isso é simplesmente sensacional. Aproveito, inclusive, o momento para destacar e cumprimentar o governo de Minas Gerais, que acabou de sancionar na semana passada uma lei que institui diretrizes para a criação de escolas bilingües na rede estadual, sendo a língua portuguesa a primeira língua e a língua de sinais a libras a segunda. Grande avanço e ótimas expectativas nesse mesmo intuito da inclusão de pessoas surdas agora no Estado de Minas Gerais. Aos poucos, vamos avançando. Mas sintetizando a abordagem de hoje, vimos um modelo de gestão do esporte para pessoas com deficiência muito bem sucedido e com ótimas propostas para refletirmos sobre as possibilidades de somarmos forças ao invés de competirmos por recursos. Como é possível estabelecer uma rede de cooperação e agregar mais pessoas, mais possibilidade de visibilidade, diminuir custos, otimizar recursos, enfim, ao invés de termos 10 organizações pagando pessoas para gerenciar projetos, ter um grande projeto gerenciado, obviamente, por menos pessoas e com mais expertise, talvez seja mais interessante. Esse tipo de gestão em rede de organizações parece ser uma alternativa muito adequada por possibilitar mais chances de investimentos e uma gestão profissional. Fizemos também uma crítica ao nosso modelo de projetos esportivos incentivados, uma vez que a renúncia fiscal enquanto o modelo que é proposto não tem uma avaliação minuciosa da realidade que temos hoje para fomentar a prática do incentivo das empresas como responsabilidade social. E, por fim, considero a história de Gallaudet simplesmente inspiradora. Ver toda uma comunidade dentro e fora do campus transformada pela história dessa instituição é simplesmente maravilhoso. Isso é um exemplo de transformação e de desenvolvimento coletivo que é o que a gente busca aqui no nosso PEP. Agradeço pela atenção, deixo o nosso e-mail palestresportpodcast arroba de e-mail ponto com para trocarmos ideias e experiências receber críticas e sugestões sobre os nossos conteúdos. Já adianto que no próximo episódio iremos relatar as visitas à Special Olympics como disse ao Departamento de Assuntos de Veteranos do Governo dos Estados Unidos e uma visita técnica a um imponente e uma grande referência cultural o Kenneth Center para Performance Artística imperdível. Um grande abraço e até mais!